Foi criminoso ali no Novo Bertioga, em Sarandi, e a pessoa acabou gravando ali o vídeo e olha as labaredas já chegando na residência dela. Pelo que contou ali a moradora da casa, provavelmente alguém mal intencionado tacou fogo no terreno vazio, próximo ali às residências. E tinha de tudo lá, tô vendo que tem sofá, mato alto, né? E o fogo... Coloca a imagem no começo de novo. A imagem no começo de novo, olha lá. As labaredas por pouco não acertou a casa. Se pega na parte ali da cobertura, queimava a casa. Coloca o vídeo com áudio de novo pra mim. Dá um áudio, olha lá. Tiago, eu tô muito de medo, Tiago. Por favor, me dá. A imagem realmente chama atenção e teria essa imagem do suspeito que teria entrado ali no terreno e tacado fogo criminosamente. Aí a imagem que foi buscada nas câmeras depois, que acabou registrando que seria esse sujeito ali que teria entrado lá pelo momento que pegou fogo, né? Eles puxaram na câmera e seria aquele sujeito que teria entrado ali pra tacar fogo no terreno vazio e por pouco mesmo não pegou fogo nas residências próximas ali. E a gente viu pela imagem que por pouco mesmo, né? Isso no conjunto novo Bertioga, na divisa ali entre Sarandi e a...